O irmão de São Pedro está enfermo, o irmão Gabriel, de 3 anos, de Pirassununga, está com asma e outras enfermidades. O irmãozinho de 14 anos, Natan, de Pirassununga, com leucemia. Irmão Denis Henrique, de Praia Grande, na UTI, irmão Aparecido, de Madureira, irá tirar os ferros do tornozelo. Irmão Melissa, da Vila Rica, com depressão. O irmão Benito Augusto, de Sorocaba, passa por cirurgia, ou passará por cirurgia. Menino de 2 anos, Heitor, de Itapevi, enfermo. Menino de 4 anos, Miguel, está com doença, a Jara. Irmã Rosa, de Santa Cruz da Prata, está muito enferma. Menino Joaquim, de 3 anos, primo do irmão Alex, da Vila Barcelona, com diabetes muito alta, tomando insulina. Irmão André Tiago Gentil, do Brás, está enfermo. Irmã Olga, aqui do Brás, também com depressão. E mais alguns aqui na outra folha. Irmã Dalva, do Paraná, enferma. Irmão José de Lima, do Jardim Moreira Franco, com insônia. Irmão Givano, de Minas Gerais, vai passar por cirurgia. Irmã Gisleine e a irmã Milena, de Mineiros, do Tietê, com depressão. E famílias enlutadas, só recolheu a irmã Lídia, de patrocínio paulista. O irmão Douglas, músico do Jardim Planalto. O irmão Carlos Agnello, pai do irmão Elias Agnello, ancião do Tremembé, aqui de São Paulo. E assim, irmãos, muitas necessidades. Estas são as que chegaram ao nosso conhecimento. Mas o Senhor Deus conhece a todos aqueles que estão esperando na sua misericórdia. E a nossa oração é um pedido a Deus para que atenda segundo a sua misericórdia. Como atendeu também estes aqui, irmã Lorena de Lindóia, agradecendo a Deus as orações que o Senhor deu de serem feitas. Passou por cirurgia e tudo está bem. E por nós, irmãos. Vamos clamar a Deus que nos ajude e nos abençoe nesta manhã, nos dando graça de crescer um pouco no Espírito, ou seja, nas virtudes de Deus que são necessárias. As necessidades desta vida terrena, elas são constantes. E na medida que vão passando, outras vão acontecendo. Mas espiritualmente nós precisamos crescer nas virtudes e no conhecimento daquilo que é de Deus. É o que é mais importante hoje. Pois cura das enfermidades, o Senhor sempre fez maravilha, certamente continuará fazendo. Mas a nossa passagem neste mundo, ela é de curta duração. Logo passa. E terminando os dias, precisamos terminar aperfeiçoados em Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, não é, irmãos? Para que o Senhor trabalhe mais um pouquinho na nossa vida e vamos nos achegando mais perto do Senhor. Unidos em comunhão, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória ao Teu nome, Senhor eterno. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, Teu nome. Altíssimo e poderoso Deus, Pai de toda bondade e de toda misericórdia, é no nome santo e sagrado do Senhor Jesus, o Teu amado Filho, que estamos agora nesta manhã dobrados nossos joelhos, inclinado nosso coração e a nossa mente, alguns em suas casas, num leito de dor, outros nos hospitais, e cada um buscando uma santa comunhão nesse momento, que é a igreja de Jesus Cristo na terra, numa santa comunhão. Agora fazemos a nossa oração a Ti, Senhor. Primeiramente, para Ti rendermos graça, desde o dia da nossa existência na face dessa terra, nascendo nós do ventre da nossa mãe, até o presente momento, Tu tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado saúde, cada um na sua proporção. Glória a Deus. Cada um na sua proporção, preparaste o pão de cada dia, vestiste o nosso corpo e principalmente colocou a Tua graça, que é a graça de Jesus Cristo dentro do nosso coração. Glória a Deus. Que rendemos graça, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, e por misericórdia, se formos fiéis a Ti até o fim, não só sentiremos a Ti como nesta manhã estamos sentindo, mas viveremos com a Tua presença e contigo na eternidade. Aleluia. Ah, Senhor, não temos palavras para Te agradecer, porque Tu sempre foi presente na nossa vida. No dia do choro, da angústia, do desespero, Tu sempre apareceu na nossa vida e no nosso caminho. Esta manhã, receba a gratidão da Tua igreja, Senhor. Mesmo alguém num momento de dor, no leito, na angústia, numa UTI, mas agora o Seu louvor sairá do fundo do Seu coração. Aleluia. Te damos graça, Pai, pelo culto aberto em nome do Senhor Jesus, pelos hinos que cantamos de súplicas e louvores ao Teu nome. Te damos graça pelo número de irmãos e irmãs que Tu tem preparado, os músicos também. Aleluia. O irmão e a irmã ali na Libras, o Teu servo presidindo. Aleluia. Os Teus filhos na transmissão, na portaria. Te damos graça que aqui estamos todos presentes. Mas vamos Te pedir agora, faça e presente junto de nós. Permita que todos agora estejam com os olhos fechados. Permita que agora ninguém esteja mexendo no celular, mas mandando agora uma mensagem de dificuldade que nós estamos. aleluia, que todos agora possam dar um glória para o Teu nome. Abre o céu para nós agora nesta manhã. Ah, Senhor, aleluia. Tu sabes o que o povo está passando. Tu sabe o que o povo está sofrendo. Aleluia. A dificuldade do pão de cada dia chegar na mesa. Tudo muito caro, tudo muito difícil. Os casais, Senhor, com dificuldades nos Seus matrimônios. Os filhos com os pais não estão se dando mais bem. Aleluia. No meio da Tua obra. Aleluia. O adversário quer entrar para fazer alguma coisa. Mas agora numa santa comunhão, através do Teu Espírito Santo, nós Te pedimos visita a Tua obra. Ah, Senhor, como precisamos de Ti. No ar que respiramos, na voz que sai do nosso louvor, nos nossos pedidos, no nosso agradecimento, na nossa vida cotidiana, precisamos de Ti. cem por cento na nossa vida. Abençoa, Senhor, esses pedidos de oração. Quantas crianças foram apresentadas nesta manhã. Quanto sofrimento. Quanto choro. Quanto luto. Ainda mais um dia de hoje. Quantas mamães foram embora. Quantos filhos sofrendo com a perda das mães, dos pais, dos seus entes queridos. Visita aqueles que estão em luto. Visita aqueles que estão em depressão numa cama. Ah, Senhor, derrama uma porção de alegria na terra, pelo amor do Teu nome. Pai, lembrando agora, temos uma criança, Senhor, de dois aninhos e pouco. No Seu nascimento, o Senhor foi ungida nos primeiros dias. O Seu fígado já nasceu, Senhor, já com comprometimento. Aleluia, Mariana, Senhor, Marina, Senhor, lá da nossa comum. E agora, numa santa comunhão, nós te apresentamos. Para os médicos é irreversível, mas para o Deus Todo-Poderoso, Tu tem poder de fazer um milagre com essas crianças. Senhor, atende os pedidos de oração nesta manhã. O Joaquim com diabetes tomando insulina. O outro Teu servo que vai tirar o olho. Ah, Senhor, 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 quanto choro. Nesta comunhão, agora, nós Te entregamos, como se fosse uma carta. Entregamos o nosso pedido na palma das Tuas mãos. Rogamos, Senhor, no restante desse culto, que Tu abençoe o Teu servo na presidência, enchendo este lugar da Tua glória e da Tua presença, que a nossa boca não venha ficar fechada. Aleluia, que o louvor possa sair do fundo do nosso coração. Transforme esse ambiente de glória. Transforme esse lugar de angústia e de tristeza que alguém entrou aqui por alegria. Derrama os Seus dons. Derrama a virtude. Toma o Teu servo pelo Teu Espírito Santo e que da Sua boca muitas coisas irão para os Seus devidos lugares. Acima de tudo, Te pedimos, mande do céu a Tua santa e bendita palavra. Aleluia, como cantamos esse hino, Senhor. Coloca-nos em comunhão e através da comunhão o Teu Espírito fará algo que às vezes os nossos olhos não viu e o nosso coração não sentiu. Aleluia, e o nosso paladar ainda não provou, mas se haver comunhão, haverá obra nesta manhã e o Teu nome será glorificado. Nós Te pedimos, Senhor, não desiste de nós pelo amor do Teu nome. Somos fracos e errantes, mas Tu sabe que nós Te amamos. Senhor, nós Te amamos do fundo da nossa alma. guarda-nos para a vida eterna pelo amor do Teu nome. Graças Te damos por tudo em Jesus Cristo, Teu Filho, bendito e eterno. Glória a Deus, 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 Glória a Deus,